Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Guilherme, como sempre, preparando aquelas perguntas curiosas para você me ajudar a desvendar mistérios e curiosidades do mundo animal. Pergunta de hoje. Vamos lá. Qual é a ave mais perigosa do mundo? No caso, pode ser também a ave mais invocada do mundo. Quem é? Qual é? Mais estressada, né? Eu acho que vai ser difícil o pessoal matar essa charada aí. Lógico que no passado existiram aves do terror, existiram de verdade enormes, que eram perigosas, caçadoras. Mas hoje a gente pensa um pardal, um sabiá, um beija-pruma. Que ave que vai ser perigosa? Essa é uma australiana, lá da Oceania, chamada casuar. Quem não conhece, é parente aí da Ema, nossa aqui brasileira, de outra ave da Austrália, chamada Emu, e da africana, avestruz. Mas o casuar é o mais estressadinho deles aí. Uma ave perigosa, que tem algumas armas aí, garras enormes, e tem um capacete assim ósseo na cabeça, que deixa ela bem assustadora. E ela ataca seres humanos, né? Tem bicho que é perigoso, mas deixa a gente em paz. O casuar não, ele vem pra cima. É, mas não é assim também, que aí viu uma pessoa, vamos lá correr atrás dele, pegar água, galera e tal. Não, não é assim. Ataca principalmente por dois motivos. Por causa de comida, se for mexer lá no alimento dele, ou se ele chegar perto de você e você tiver com o alimento que ele queira, ou se a pessoa, né, as pessoas, invadirem, entrarem no território dessa ave. Aí ela vem pra cima. E tem cenas aí apavorantes, ela atacando pessoas com essas garras. Porque ela não dá coice, assim, vamos imaginar como um cavalo, pra pessoa imaginar. Mas com as garras pra frente, assim, ela vai com... E garras enormes, tem uma unha muito grande e afiada que é perigosíssima. E já teve até acidente fatal. Mas tem estatísticas, sim? Falando, não, o casuar já matou tantas pessoas, né? Ou você tá colocando medo na audiência aqui? É, noites do terror, ó. Existem... O último acidente fatal faz muito tempo. Em 1926, na Austrália, né? Fatal. Pegou na barriga da pessoa, tal, tal. Há pouco tempo teve um acidente não fatal nos Estados Unidos, com um senhor que tinha o casuar de estimação. Sempre os Estados Unidos, né? Tinha um animal de estimação, um casuar. E aí ele atacou o homem lá, o senhor, mas não foi fatal. Machucou bastante e tal. Ele foi pro hospital. E graças a Deus não foi fatal, né? Mas acidentes fatais são raros. Agora, na Austrália, esse bicho acostumou tanto com as pessoas que ele chega nas praias. Praias mais desertas, perto de florestas, onde eles vivem, tentando roubar uma comida. E tem cenas na internet também, da família ali, com um piquenique na praia, e o casuar tentando achar alguma comida ali, chegando perto, o pessoal filmando. Agora, se for mexer nele, ou ele tá... Você tá comendo uma batata frita, e o casuar quer pegar ali, dá uma pra ele, porque se for tentar correr, tirar, ele vai vir pra cima. Guilherme, você falou que o casuar é parente das emas, do avestruz. Ema e avestruz, tem esse comportamento de atacar também, ou são mais tranquilos? Não, são mais tranquilos. Agora, o avestruz é muito grande, né? Chega a dois metros e meio de altura. Ele não vem pra cima como o casuar. Mas, imagina, com a unha do casuar já é perigosa, a garras do avestruz é bem maior, né? Ela não é tão afiada, as garras da pata de avestruz. Mas, se ele chegar perto de uma pessoa, é perigoso. A Ema também. Uma vez, eu trabalhava no zoológico de São Paulo, trabalhei lá durante 10 anos, e naquele dia, eu tava trabalhando no zoo safári, antiga Simba Safari. Só que eu tava a pé, né? Não tava de carro, como as pessoas visitam. E uma Ema, ela chegou perto de mim, e eu tava com um pouquinho de ração na mão, porque eu ia fazer uma gravação pra TV, e eu tava atraindo elas pra chegarem perto. Ela bicou minha mão, mas abriu um rasgo, a Ema tem uma bicada super forte, abriu um rasgo na mão, você que precisou parar a gravação pra eu fazer um curativo ali, senão ia parecer um terror, ninguém ia mais visitar o Simba Safari, lá usou o safári. Então, tem a bicada também forte, além das garras, como eu falei. Então, conta de novo, como é o jeito do casuar pra eu ficar preparado? Não, a característica dele, tem penas pretas, a cabeça azulada, a cara dele já é meio de invocada, o olhar assim, ele tem cílios grandes, o pessoal vê aí as imagens, dá uma olhada pra ver como que ele é. Na cabeça tem uma formação óssea, parece um capacete, vocês estão vendo aí, é muito diferente, e o que chama atenção e é muito mais perigoso são as garras. Então, três unhas grandes, inclusive uma delas maior, mais fina e afiada, e é essa aí que pode causar um grande problema aí. E é um bicho rápido, ele corre bastante. Então, 60 quilos, é uma ave grandona e assustadora. Muito legal, olha, o Guilherme então contou pra gente, todo mundo se cruzar com o casuar na rua, oferece a batata frita, não provoca briga, porque o bicho é invocado mesmo, como o Guilherme contou aqui. Sensacional, Guilherme, e mais um bicho pra gente colocar no stop, que o grande barato de assistir o Guilherme aqui é a gente ir anotando nome de bicho diferente pra jogar stop. Por exemplo, toda vez, quando vem bicho com V, todo mundo põe vaca ou veado lá, todo mundo. Aí eu vou de vombate, aí todo mundo, vombate não existe, o Guilherme falou, vombate existe, a gente vai no Google, eu mostro e ganho os pontos. Agora eu vou por casuar, todo mundo vai por cachorro, carneiro, cavalo, eu vou por casuar, só pra... vou dar uma dica, que todo mundo erra, quando é a letra O, minha sobrinha uma vez pôs, que ela aprendeu comigo, o Ocap, o Ocap, isso com a professora, na classe todo mundo, e a professora não existe isso, o Valentino tirou, lá sei lá, o Valentino dizia, falou, existe, existe, o Ocap, todo mundo pôs orca, ornitorrinco, o Ocap, e o Ocap é um antílope, vamos fazer um vídeo sobre ele, é um antílope que a metade dele parece de zebra, e é bem diferente, depois que a Proviu lá no celular, falou, desculpa, Valentino, existe mesmo, vamos fazer um programa, Guilherme, que a gente pega todas as letras do alfabeto, e você dá uma dica de bicho, pra você ganhar no stop, a pontuação máxima, vamos lá, boa, são bichos diferentes, ótimo, quero ver com a letra D, o que você vai trazer, não vale o dromedário, nada disso, vamos pensar, o dromedário todo mundo põe, dromedário, tem que pôr aquele dingo, como é que chama? dingo, que é um canídeo, parente dos cães, lá da Austrália, boa ideia, então quero que você, vamos fazer um, vai ser o stop do Guilherme, ele vai dar, lembrei com a letra D, aqui um antílope pequenininho africano, chama dik dik, ninguém sabe, é isso, nós vamos fazer, atenção gente, nós vamos preparar um programa, de stop, com todas as letras do alfabeto, 26 animais, nós vamos mostrar, que ninguém vai saber, vai duvidar de você, e você vai fazer a pontuação máxima, porque ninguém vai fazer igual, combinado Guilherme? Fechado, ótima ideia, nós vamos fazer, tá bom? Guilherme, então até sábado que vem, obrigado, até sábado que vem, obrigado, valeu, tchau, 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 tchau,